Não é que se relacionar é algo muito difícil, é que você tá com o homem errado E o primeiro sinal muito claro disso é que você não consegue ser você mesma mais Isso é muito péssimo, né? Todas as vezes que você se aproxima do que você é, o que acontece? Problema, ou ele tenta te diminuir, ou se você for você mesma vai dar algum problema Porque você tá sendo você demais e as vezes você nem se acha tão boa o suficiente assim Pra ser você ao lado dele, seja lá o que tá acontecendo Se você tá precisando se moldar pra caber no outro, cara, sai fora Sai fora antes que seja muito mais difícil do que já vai ser Eu tô falando muito sério, sociedade, hoje eu tô aqui como uma amiga mesmo Pra conversar com você porque eu recebo, sem brincadeira assim Todos os dias no meu Instagram eu recebo gente, né? Mulheres mandando mensagem assim Ai Leira, como é que faz pra ter um relacionamento igual o seu? Essa leveza, essa parceria, como é que faz? Porque o meu relacionamento é só caos, se relacionar é muito difícil O casamento é muito pesado pra mim E eu sempre me pergunto se as pessoas conseguem perceber que Tudo é uma questão de escolher a pessoa certa pra passar a vida, sabe? As vezes a gente fica nessa saga incessante de querer passar a vida com alguém Sem perceber que esse alguém tem que ser uma joia rara Uma pessoa muito maneira, porque senão não vai dar certo Vai ser muito difícil Então a primeira coisa é Se você não consegue ser você do lado do seu namorado Do seu futuro marido Ou do seu marido também Tem muitas mulheres aqui casadas Cara, você tá com o homem errado assim Com toda certeza O sinal número 2 é que você quer consertá-lo Não vai Você não vai consertar ninguém Se você sente que precisa consertar essa pessoa É sinal de que você já tá com o homem errado Isso acontece muito com mulheres que se envolvem com caras extremamente desrespeitosos Tem aqueles caras que Ai, quando eu era solteiro eu era galinha E agora é difícil Eu não sei Bullshit Mentira Isso é falta de respeito e ponto Então isso acontece muito com mulheres que estão com esses caras galinhas E aí elas ficam tentando arrumar um jeito de consertar Ai, quando casar vai ser isso, quando casar vai ser aquilo Não vai Isso acontece também com mulher que foi traída Então o cara se arrepende, chora Promete a vida, a alma Para de beber, para de fumar, para de tudo Daí a pouco ele começa a voltar para o que ele era Porque é isso que ele é E a mulher fica ali tentando consertar Sendo paciente Sendo resiliente Porque o amor tudo supera Não, não, não Sai dessa, cara Você vai ficar nesse redemoinho louco Até chegar o momento que você vai entrar num sofrimento tão grande Que você vai ter que se consertar Porque você não tem mais sanidade mental para viver Essa vida com você mesma Não é nem mais só com o outro De tanto que você tentou consertar O cara errado para você Quando na verdade você merece um cara muito melhor Alguma coisa que eu falei até aqui Está fazendo sentido para você Assim, do cara certo, do cara errado Eu amo trazer esses vídeos porque Às vezes é um choque de realidade, né Muito do que a gente é É repetição, assim, da nossa criação Do que a gente viu dentro de casa Então às vezes a gente normaliza Uma relação extremamente errada Com o cara extremamente errado Achando que é isso Que relacionamento é isso E não é Se você é nova por aqui Ou novo também Se você é homem e está assistindo esse vídeo Ele é muito bem-vindo ao meu canal Eu sou Letícia Tecato Se inscreve aqui Aperta o sininho para receber meus vídeos E comenta aqui o vídeo que você quer que eu traga Eu sempre trago muita coisa por aqui Conselhos, rotinas Gosto de compartilhar um pouco também da minha história Amo trazer meu namorado aqui Que é o Marcos Para dar opinião dele das coisas também Para a gente mostrar um pouquinho da nossa vida Casal Lemar Letícia com Marcos Então eu conto com o seu comentário aqui Para saber qual é o próximo vídeo que vocês querem E não esquece De pegar esse vídeo E mandar no grupo do WhatsApp das amigas Porque vai ter uma ali Que precisa escutar Tudo isso aqui que eu estou falando Agora vem o sinal número 3 E o último sinal, né Porque eu coloquei aqui, ó 3 sinais de que você está com errado Mas eu vou dar 4 Eu vou dar 4 Porque ele deu um start aqui agora Eu vou dar 4 sinais Então fica até o final O terceiro sinal Ele é bem polêmico Eu vou deixar ele como quarto Eu vou trazer um antes Desse último Porque esse último Para mim é assim É o que as mulheres mais ignoram E depois sofrem, tá? Eu vou deixar esse por último Eu vou trazer um extra primeiro E depois eu vou falar Esse último Que é o mais importante O número 3 É que ele é um acomodado Mano, não casa com um homem assim Não permaneça com um homem acomodado Porque você vai ter um filho Para criar Além do filho que você vai, né Ter aí se você for mãe Se você ficar com um cara acomodado Você vai trabalhar duas vezes Por tudo Ele não vai te ajudar em nada Vai te dar um ranço tão grande Mas tão grande Que, putz Você não vai saber como lidar Com aquele corpo Circulando Ou paralisado No seu sofá Então se você está com um cara acomodado Olha Manda um beijo para ele E tchau Agora sim vai vir o último sinal Que é o que eu mais queria falar Desde o início desse vídeo Se você chegou até aqui Comenta com a hashtag Fiquei até o final Que eu vou curtir Todos os comentários Que tem essa hashtag Eu estou no Instagram Sempre que você precisar De uma amiga Para desabafar Alguma coisa para contar Sempre abro Caixinha de perguntas Por lá Para a gente conversar E sair dessa bolha, né É sempre bom Nós como mulheres A gente precisa assim Se unir mais do que tudo Porque a gente tem uma tendência De fazer escolha errada De aceitar coisa que não presta É absurdo assim Essa tendência É extremamente cultural, né Então a gente tem que se abraçar muito E em último lugar O quarto sinal Que era o terceiro E agora foi para a quarta Esse cara Esse homem Erradíssimo Para você Ele não consegue Dar O prazer Que você merece Presta atenção No que eu vou te falar agora No início Você vai achar Que você consegue lidar com isso Tá? Ah, ele é um cara gente boa E tal Mas eu não curto tanto A cama Depois Isso vai ter um peso Absurdo Não existe isso Não existe isso de Ah, o cara não tem pegada Mas é gente boa Então eu vou ficar para casar Porque ele é para casar Também não existe O inverso Ah, o cara só tem pegada Mas é um babaca Mas eu vou focar Na pegada Que eu vou Fazer amor com ele Para o resto da minha vida Não existe isso Tudo na vida É um equilíbrio A pessoa certa Para você Vai ser a pessoa Que vai te equilibrar De todas as formas Ele vai ser um cara gente boa Mas também vai te tirar do chão Tá? No sentido Caliente da coisa Ele vai ser um cara Super do bem Mas também vai te dar Uma pegada Que você fala Uh, esse homem Eu fico doida Vai ser o cara Que você consegue ser você Para você ser o que você quiser Na cama Para você ser o que você quiser Fora dela também Que ele não vai te julgar Então não vem com essa Que as pessoas Adoram colocar isso Na cabeça de mulher solteira Só para poder desencalhar Com muitas aspas Porque ninguém está encalhado aqui Ah, ele é um cara gente boa Não desperdiça essa oportunidade Poxa, mas Aí você desabarra Falando Mas eu não consigo chegar lá Eu não gosto da pegada Ah, mas isso aí menina Com o tempo Com o tempo piora Com o tempo piora Então se você está com um cara Que não consegue te dar prazer Da forma que você merece Você já tentou Já tentou ensinar Já tentou conversar E não está rolando Amiga Esse cara É errado para você Esse cara é errado para você Para de bater cabeça Em coisa que não presta Um beijo Tchau 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 Tchau